Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Sejam bem-vindos. Programa Bitcoin, altcoins, projeção Ficube. Me chamo Alan. Hoje dia 7 de outubro, uma segunda-feira. Vou colocar minha tela para a gente começar falando do Bitcoin. Vamos lá pessoal, Bitcoin. Bitcoin segue na mesma ali, né? Ele acabou perdendo a região de 62.800, 62.000. Veio testar aqui esse pivôzinho que ele deixou ali nos 60.500, segurou, fez o movimento de repique. Voltou para testar esta faixa de preço que é uma região importante aí, tá? Tomar muito cuidado se alguém comprou neste pivôzinho, porque se ele não voltar para 54.000, ele começa a marcar um topinho mais baixo, a gente pode ter mais uma pernadinha de queda. E aí os alvos até a casa ali dos 53.000, 57.000 novamente, tá? Então assim, é um ponto de atenção, né? Semana passada, sexta-feira, eu chamei a atenção ali de que nós havíamos entrado novamente na compra, né? Justamente nesta região aqui, porque acreditávamos que ainda poderia ter um movimento de alta. Só que pelo fato do gráfico estar um pouco mais feio, foi uma posição pequena, né? Só foi 20% ali da carteira. Então 80% nós mantivemos em caixa, né? Acabou que deu certo, né? Vou até mostrar aqui para vocês, porque já foi também, né? Mas aqui, ó, a carteira com 81%, no momento o Bitcoin com 34.7%. Nós lançamos Nier e Solana, tá? Nier chegou a dar mais de 10%, tá? Tá voltando agora um pouquinho aí, né? O Bitcoin aqui, conforme vocês podem observar, ele tá deixando um pavio no dia de hoje, né? Então isso acabou tirando ali um pouco da rentabilidade em Nier, então agora Nier com 7.9%, então tá voltando um pouco. Só que qual que é o detalhe aqui, né? Então, conforme eu disse, né? Gerenciamento de risco. Então, entramos com uma posição menor. Se o mercado realmente falha, é apontar para baixo, ou a gente sai com um lucro menor mesmo, e aí não vai ter prejuízo, não vai diminuir a rentabilidade, ou então a gente sai no 0 a 0, que também não vai gerar prejuízo, né? Talvez Solana dê para segurar um pouquinho mais, né? Pode ser que fique levemente negativo, enfim, aí vai ter que avaliar lá pelo gráfico, vou daqui a pouco dar uma olhada com calma ali. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, gerenciamento de risco, né? Então, mesmo com o mercado feio, a gente está conseguindo aí manter a rentabilidade na carteira. Quem conseguiu pegar essas duas entradas? Conseguiu aí ter 10% em Nier já, tá? Solana acho que deu quase 5%, acho que ontem estava em torno de 5% ali de retorno, acabou devolvendo também uma parte por conta do mercado ter voltado um pouquinho hoje. Então, vamos acompanhar se realmente o Bitcoin vai falhar nesta região de 63, 64 mil e voltar para testar os 60 novamente. Se acontecer, zeraremos a carteira e ficaremos apenas no modo de espera ali, observando para ver quando teremos uma nova oportunidade em uma região mais interessante de preço, tá? E se tivermos uma região mais interessante, uma nova oportunidade na compra, colocaremos na carteira. Quem é assinante aí do aplicativo Ficube do plano de cripto, recebe a notificação no celular. Lembrando que quem não conhece pode entrar também lá no site do Ficube, baixar no seu celular, testar por 7 dias aí para conhecer a carteira cripto que no ano está dando aí quase 81% no momento, tá? Então, mais que o dobro aí do Bitcoin, tá ok? Então, é isso. Falando aí das recomendações enviadas na carteira na sexta-feira, e é isso, pessoal. Então, a gente tem que ficar de olho aqui no Bitcoin, tá? Assim, não estou gostando da movimentação de hoje. Então, quem comprou aqui mais recente, né? Cuidado ali. Para quem já está comprado lá de baixo, olha, tem chance ainda dele não perder essa agenda e mandar para cima. Eu não vou falar para quem está comprado lá de baixo zerar, mas assim, não quer correr risco, olha, se perder 59,800, teria que sair, né? O único detalhe é que acaba devolvendo boa parte. Eu prefiro sempre tentar antecipar um pouco mais. Acontece que muitas vezes, quando a gente tenta antecipar demais, o preço pode acabar enganando a gente, né? A gente entra ali numa operação, sai por entender que vai falhar e aí o preço volta um pouquinho e depois estoura na sua direção e você acaba ficando de fora do movimento, tá? Então, sempre tem essa questão, né? Sair antes ou esperar. Então, o mercado, a gente tem que sempre tomar uma decisão ali e o importante é sempre tentar proteger o máximo possível ali a rentabilidade. Acontece que em alguns momentos você vai acabar ficando de fora quando faz esse gerenciamento. O que dá para fazer também, né? Para quem não quer ficar zerar tudo, é reduzir posições, né? Reduzir o tamanho da posição. Então, por exemplo, lá, estou posicionado lá, estou utilizando, sei lá, 80% ali do valor que eu tenho disponível para as operações. Começou a falhar por aqui, reduz a posição, vai para 50, vai para 40, diminui ali, porque se o mercado voltar, pelo menos você não vai estar tão pesado ali indo junto com o mercado ali para baixo, tá? É uma região difícil, é uma região aí de bastante briga. Ele já vem falhando aqui há algum tempo nesta faixa de preço, né? Aqui o tiro que ele rompeu, mas olha a quantidade de testes ali que ele tem batido cabeça. Esse aqui ele ficou travado, depois rompeu e está testando mais uma vez, tá? Se ele não passar para cima dessa região, entendo que o Bitcoin pode fazer algo parecido com isso, tá? Então, muito cuidado aí, principalmente para quem está posicionado aí nas compras e para quem comprou aqui na região dos 60 mil, já começa a ficar um pouco mais perigosa aí a região, beleza? Vamos dar uma olhada no gráfico de Ethereum. Ethereum, gráfico diário. Ethereum, mesma situação, né? Eu tinha chamado a atenção de Ethereum, eu gostava de Ethereum na compra, quando ele fez este movimento, né? Ethereum deu uma pernada para cima e a ideia era que ele voltasse para testar essa faixa verde, respeitasse ela aqui e iniciasse um terceiro movimento para cima. Essa aqui é a minha leitura para Ethereum, mas olha o que o Ethereum fez, né? Ele perdeu a faixa verde e agora está voltando para testar ela por baixo. Então, assim, se alguém tiver comprado Ethereum também, tome cuidado, porque se Ethereum aponta para baixo aqui, a ideia é testar de novo os 2,300, podendo, inclusive, voltar tudo de novo lá para os 2,200, que é a região ali de fundos deixados recentemente, tá? Então, um ponto ainda de bastante briga para Ethereum. No momento também não faria nada para Ethereum não, então eu esperaria um pouco mais, não está claro ali o que Ethereum quer fazer, pelo menos na minha leitura ali, eu ficaria um pouco de fora ali, só na observação, tá ok? Vamos dar uma olhada aqui no gráfico do S&P 500. Vamos lá, pessoal, S&P 500. S&P 500 eu tomaria cuidado no seguinte, né? Acima dos topos anteriores que ele rompeu, eu chamei a atenção que eu gosto mais da compra, né? Ele testou ali a semana passada, até tentou segurar, né? Formou um pivôzinho ali, mas no dia de hoje ficou esquisito essa movimentação. Não gostei aí da movimentação que o S&P 500 fez no dia de hoje, né? Ficou ali um quinto esquisito, né? Se ele vem perdendo aqui para baixo dos 670, isso me chama a atenção, tá? Então, voltando abaixo dos 670 e o S&P 500, entendo que sim, pode ter uma falha aí no rompimento do topo anterior, ele rompe e depois acaba iniciando a movimentação de queda, né? Começou a fechar abaixo dos 670, eu não pensaria mais em compra do mercado americano, né? E aí tem que observar principalmente como o mercado de cripto reagiria se o S&P 500 perdeu 670 e por um acaso voltasse para testar a região dos 5400, né? Que é uma possibilidade também, tá? Então, vamos acompanhar. S&P 500 em movimento um pouco mais esquisito no dia de hoje. Ainda está acima dos 5.670, então acima dos 670 ainda vejo mais como um ponto de suporte, tá? Mas, realmente, não gostei muito da movimentação de hoje aí no S&P 500. Desses Y, índice do dólar, vamos dar uma olhadinha aqui no dólar. Olha, o dólar, nós chamamos atenção na semana passada, né? Que não estava interessante a movimentação que esse dólar fez, ele rompeu para cima dos 102 ali, tá? Está nos 102,500. Eu tomaria muito cuidado no dólar quando ele faz este tipo de movimento, de correção, de toda essa pernadinha aqui que ele fez mais recentemente. Se ele segurar ali no meio do caminho e formar um pivôzinho para cima, pessoal, tomar cuidado que isso aqui pode ser o início de uma onda 3 para cima, e se o dólar romper, o DXY romper para cima dos 102,700, ele pode buscar a região dos 103,500 até a região dos 104,500. E aí a gente sabe, né? O dólar mais forte, ele tende ali a tirar um pouco da questão ali de mercados de risco, né? O apetite ao risco. E isso pode fazer com que a gente tenha aí um Bitcoin tendo um pouco mais de dificuldade, o mercado cripto sofrendo um pouco mais se esse dólar der uma estressada ali para cima, tá? Então, muita atenção no dólar. Não estou gostando também da movimentação. O dólar, ele testou aqui a região de fundo anterior, não perdeu, e já começa a trabalhar acima desse topinho anterior, tá? Então, se ele fizer um pivôzinho ali apontando para cima, já vejo que o dólar fica um pouco mais perigoso aí, principalmente para quem está em posições de compra lá no mercado. Não quer dizer necessariamente que o dólar subindo, o mercado cripto, obrigatoriamente vai cair, tá? Não existe essa correlação exata, né? O que um faz, o outro tem que fazer o contrário. Mas eu sempre fico atento, porque quando o dólar está subindo, normalmente tende a dar um pouco mais de trabalho ali para o mercado de criptoativos, nas movimentações de alta, tá? Então, vamos acompanhar. Se tiver qualquer novidade, nós colocaremos no aplicativo Ficube. Quem tem acesso, receba aí a notificação no celular, tá ok? Desejo a todos aí uma boa semana. Por favor, deixe um like. E amanhã a gente está de volta a partir das 18 horas. Pessoal, um abraço. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.